Olha vida, não quero que cê entenda mal o amor Sempre foi meu crush, baby, te dou mó valor Eu jamais faria nada pra te machucar Mas a vida tem caminhos tortos, eu me entortei Sempre fui bandida, baby, bem que eu te avisei Um instinto que é difícil de se controlar Então, aqui de joelhos eu te peço perdão Quando beijei ele imagino em suas mãos Deslizando no meu corpo louco Mozão, desculpa é que esses dias você não deu atenção E pra ficar com ele isso é só curtição E só você me faz querer de novo Desculpa amor, sabe que a carne é fraca e eu não nego o fogo Mas por favor, eu tô arrependida, te quero de novo Desculpa amor, sabe que a carne é fraca e eu não nego o fogo Mas por favor, eu tô arrependida, te quero de novo Olha vida, não quero que cê entenda mal, amor Cê sempre foi meu crush, baby, te dou mó valor Eu jamais faria nada pra te machucar Mas a vida tem caminhos tortos, eu me entortei Sempre fui bandida, baby, bem que eu te avisei Um instinto que é difícil de se controlar Então, aqui de joelhos eu te peço perdão Quando beijei ele imaginei suas mãos Deslizando no meu corpo louco Mozão, desculpa que esses dias você não deu atenção E pra ficar com ele isso é só curtição E só você me faz querer de novo Desculpa amor, sabe que a carne é fraca e eu não nego o fogo Mas por favor, eu tô arrependida, te quero de novo Desculpa amor, sabe que a carne é fraca e eu não nego o fogo Mas por favor, eu tô arrependida, te quero de novo Desculpa amor, sabe que a carne é fraca e eu não nego o fogo Mas por favor, eu tô arrependida, te quero de novo Desculpa amor, sabe que a carne é fraca e eu não nego o fogo Mas por favor, eu tô arrependida, te quero de novo Desculpa amor, sabe que a carne é fraca e eu não nego o fogo